Meu nome é Fernando e eu faço parte do Grupo Escoteiro Alberto Maccioni e hoje eu vou fazer uma limpeza mental, a leitura. Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel e eu faço parte do Grupo Escoteiro Alberto Maccioni e o tipo de limpeza que eu vim representar é a limpeza solidária. Eu e minha família nós guardamos, recolhemos tampinhas de garrafa para ajudar o meio ambiente e para ajudar entidades que precisam de renda. Meu nome é Juliana Marim e eu sou da Leão, do Grupo da Leão. E eu estou terminando de lavar a louça aqui, que só falta um copinho, que eu só vou limpar aqui, botar uma água porque era leite. Depois... Peraí. Nós somos do Grupo Capellara 40BS e estamos sob a utilidade do Dia Mundial do Rio de Janeiro. Boa tarde, nós somos a tropa escoteiro Oswaldo Cruz, do Grupo Escoteiro Sentinela Geral. Digam aí, galera. Muito animada, galera. A gente está participando do Dia Mundial da Limpeza. A gente fez uma limpeza na parte de trás da nossa sede. Toda aquela parte daquele mato faz parte da nossa sede. A gente recolheu um pouco de lixo aqui. A parte da frente da nossa sede foi o trabalho da Alcateia. Também está participando. A tropa escoteiro nos ajudou nessa limpeza. Foi um dia bem diferente e a gente tem uma mensagem final para vocês. Deixe o mundo melhor do que encontrou. Sebre alerta. A tropa sendo chamante do Grupo Escoteiro Sentinela Geral. O Dia Mundial da Limpeza. Sebre alerta. Quanto dia mundial da limpeza, somos a cadeia de Cione. Do Grupo Escoteiro Sentinela Geral. Deixe o mundo melhor do que encontrou. Sebre alerta. 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 A CIDADE NO BRASIL